O que é? Boa noite com esse homem que, olha, é um dos melhores da música, principalmente pela calma que ele traz para a gente. Daniel, ingressos esgotados. Isso, para mim, me traz um sentimento de que as pessoas estão sentindo falta daquele sertanejo que você continua fazendo, mas que era o do passado. Você também pensa assim como eu? Eu acho que quando a música se eterniza, quando você consegue construir uma história legal, ela acaba perdurando por muito tempo. O nosso repertório é interessante nesse sentido. Talvez por isso e por tudo aquilo que a gente vem plantando, o carinho com as pessoas, essa ligação que só se fortalece a cada dia. Toda vez que eu venho para cá, sou muito bem recebido. Não tem como agradecer esse público, a não ser através da música, a não ser através do repertório que a gente sempre escolhe para trazer para vocês. Eu sou muito grato. Obrigado mais uma vez. A gente sabe dos dias que vivemos, de transições, de tantas mudanças que o Brasil está sofrendo. A gente encontrar uma casa adotada assim é motivo de muita honra. Eu só tenho que agradecer. A gente encontrar uma casa adotada assim é motivo de muita honra. A gente encontrar uma casa adotada assim é motivo de muita honra. A gente encontrar uma casa adotada assim é motivo de muita honra. Você está com música nova, que por sinal foi lançada no dia 8 de março. A forma de compor, além da forma de lançar, ela mudou também, Daniel? Você sente que você mesmo mudou com tudo que está acontecendo, principalmente na forma de lançar, que tem que ser rápido hoje em dia? Olha, eu procuro, dentro de tudo que está ocorrendo, com essa modernidade, com essa coisa tecnológica, eu procuro me adaptar e não seguir aquilo que a gente teria que fazer. Porque se fosse dentro da questão mercadológica, a gente teria que estar lançando música todo mês, a cada dois meses, sei lá. Eu procuro ir conforme o vento me leva, conforme eu acho que está legal, enfim. E, ao mesmo tempo, tem um cuidado e um respeito muito grande com tudo que está acontecendo. Tem que estar atento a tudo isso, as redes sociais, enfim. Mas confesso que procuro não perder a minha identidade, a minha essência, ir do meu jeito, tentando trazer uma canção nova como essa, por exemplo, a cada um tempo, de repente, para as pessoas curtirem, para as pessoas se adaptarem melhor, porque é muita informação ao mesmo tempo, é muita coisa acontecendo junto. E eu acho que a gente tem que ter um tempo para respirar, ter um tempo para, de repente, compor, um tempo para construir uma história, para trazer algo de diferente. Para quem não vinha, te namorava de novo, te amava de novo, venia para os seus pais, e com a luz atrás, tudo de novo. E com você, amor, te namorava de novo, te amava de novo, venia para os seus pais, e com a luz atrás, tudo de novo. As pessoas devem te cobrar muito por coisa nova. Você tem algum projeto para sair ainda esse ano? O que o Daniel pode adiantar para a gente contar, talvez, alguma notícia nova? Na verdade, o que eu estou fazendo, a gente está... Isso, a gente está acompanhando essas tendências. Nós lançamos essa canção agora, futuramente a gente vai trazer uma outra inédita, e eu quero lançar algumas canções e, de repente, depois lançar um EP. E, dentro de tudo isso, eu estou trazendo um novo show. Vou trazer um show agora para o dia 16 e 17 de abril, no Teatro Bradesco, em São Paulo. A gente faz a nova temporada de um show que se chama Daniel Versões de Mim. E vou trazer também, algo que vai ser diferente para mim, um repertório com canções do nosso rei Roberto Carlos. Vou estar me apresentando em algumas localidades pelo Brasil. A gente lança esse projeto no Rio de Janeiro, no mês de junho. Enfim, então são coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e que a gente está respirando aí. E o mais importante é manter esse contato com o público e continuar cantando para eles. Esse é o meu maior presente. São Deus e nada mais Somos um mundo e nada mais Tem conhecimento do meu país Uma noite para esquecer E uma vida Minha estrela Minha estrela Bom, é torcer para que ainda esse ano a gente encontre com o Daniel. Mas, Daniel, agora eu vou te abraçar aqui para a gente deixar um recado para os leitores. Pode ser? Maior prazer. Queria mandar um grande abraço a todos vocês, leitores. Agradecer pelo carinho. Agradecer por fazer parte da minha história. E por me permitirem estar aqui novamente nessa terra maravilhosa que é Curitiba. E olha, não se esqueça. Tamo junto. Agradecer pelo carinho. Agradecer pelo carinho.